Lucy Dobbin é a nova superintendente da Sérgio Castro Imóveis. Ao Diário do Rio Entrevista, ela falou sobre o mercado imobiliário, trajetória profissional e muito mais. Bom, Lucy, seria legal, interessante você começar falando da sua trajetória no mercado imobiliário, como você começou, quando você começou, até chegar aqui na Sérgio Castro. Então, Lucena, eu, na verdade, me formei muito cedo, então, eu sou advogada, e logo assim que eu me formei, eu pretendia fazer concurso público, e tinha que ter um interregno de tempo, só poderia fazer, na época, concurso, só podia a partir de 25 anos. E eu, então, dei um espaço de tempo e fui trabalhar como assistente de diretoria, eu vinha de um escritório de advocacia, naturalmente, mas recebi um convite para ser assistente de diretoria de uma empresa renomada do mercado imobiliário. E assim, foi a que eu comecei. A partir dali, eu fui galgando todos os espaços, porque gostei da parte, realmente, de vendas, me atraiu muito. E aí, comecei na base de gerência, depois de gerência, eu fui a um regional, que é como se fosse um chefe de loja, e depois eu fui operacional, que era já de uma área inteira, de toda a zona sul, incluindo barra e recreio. E, posteriormente, eu fui a diretora comercial dessa mesma empresa. E, então, recebi o convite aqui da Sérgio Castro, que é que eu cheguei aqui. Eu ia te perguntar sobre a inspiração, né? Você já falou um pouco, foi trabalhando aí na área, você falou, é isso que eu quero? Sim, é, me despertou muito à vontade, né? Logo que eu comecei, e como assistente de diretoria não era bem isso, mas comecei a ver movimento de vendas e ter que acompanhar as vendas. Isso sempre sinalizou como um mercado muito bom, muito divertido, dinâmico. E eu sou uma pessoa bastante dinâmica, eu preciso estar sempre respirando essa adrenalina de mercado. E, assim, você já tem uma experiência longa. Hoje em dia, quais as principais competências que alguém no mercado imobiliário precisa ter para ser bem-sucedido, o que você acha que é preciso hoje em dia? Então, desde sempre, né, Lucena, é muito importante o profissional ser um profissional atualizado. E atualizado em tudo. É um profissional que ele leia bastante, saiba do mercado dele, mas também saiba dos outros mercados paralelos, né, que acompanham o mercado imobiliário. Seja informatizado, isso a partir de determinados anos, já não me lembro mais, eu sou péssima com datas, mas que foi exigido isso, né, porque começou a informatização e a gente viu isso latente, né, o crescimento do mercado neste aspecto, né, virou um mercado vivendo do digital, né. E falando de mercado imobiliário no Rio de Janeiro, quais são hoje os principais desafios do mercado imobiliário na cidade do Rio de Janeiro? É, de uma maneira geral, a gente pode falar nesse quesito, desafio em questão de Rio de Janeiro, é mais em todos os, todo o mercado, né, o mercado imobiliário sofreu uma retração. E a gente está acompanhando ele começar as várias medidas que estão sendo tomadas, começar a erguer esse mercado. E o desafio é você estar pronto pra receber uma retomada. Então você tem que estar sempre nessa base, muito bem atualizado, tem que estar com vários imóveis pra você poder estar comercializando, tudo sempre ligado na melhoria do mercado. Sim. E esse desafio pessoal seu, de chegar aqui, abrir novas lojas, como é que está sendo, qual é a sua expectativa, o que você está achando de tudo isso? Ah, isso foi, é uma coisa assim, muito gratificante, né, a gente está trabalhando nesse, no segmento, é muito bom você trabalhar com aquilo que você adora, que você gosta, é realmente um desafio, porque é expandir uma área residencial dentro da Sérgio Castro, mas eu tenho certeza que vai ser muito positivo, tanto pra mim, quanto pra empresa, eu acho que a gente soma uma boa expectativa aí. Muito se fala de um grande problema habitacional no Rio de Janeiro, isso é também muito mais competência do poder público, mas o que você acha que a iniciativa privada, o mercado imobiliário pode colaborar pra resolver esse problema que a cidade tem, que é grave, que é sério? É, eu acho que a gente já está com alguns nichos de mercado que já estão sendo, as atitudes e as coisas já estão sendo tomadas, evidentemente não vai sanar esse problema logo de princípio, mas a gente já está com boas ofertas para que isso reduza. E esse é um outro segmento também que a Sérgio Castro também está pensando em estar abraçando aí, está pensando não, está acenando positivamente em abraçar, que é muito importante. Sim, falou da Sérgio Castro, vamos falar um pouco aqui, é uma empresa que tem muita tradição em imóveis comerciais, e você está encarando esse desafio agora dos imóveis residenciais. Como é que é essa questão toda, dessa mudança, tem tratamento diferente de um para outro, como é que é dentro do seu trabalho essa diferença? É uma resposta muito engraçada porque é uma coisa que só quem trabalha dentro do mercado sabe. Quando a gente fala de imóveis, as pessoas falam, ah, imóvel de lançamento, imóvel usado ou de terceiros, como se refere em São Paulo, ou imóvel Minha Casa Minha Vida, são vários segmentos de mercado, então cada um tem sua propriedade. É uma coisa difícil de eu te explicar rapidamente como é a diferença, mas os corretores são diferentes, a abordagem ao cliente em geral é diferente também, forma de trabalho, de anúncio, mas realmente a Sérgio Castro é uma escola. Isso para mim também é muito bom porque eu estou percebendo de perto como é essa escola comercial, que eu não tinha isso no meu currículo e está me sendo super valioso incrementar e dar uma ênfase um pouco maior a esse segmento deles que já existe, o residencial é só a gente abrilhantar. Sim. Você falou das diferenças, mas tem alguma coisa muito específica, por exemplo, que o corretor que trabalha com imóveis comerciais costuma fazer e outra que o imóvel do imóvel residencial vai fazer de grande diferença no tratamento? Tá, uma das coisas rápidas para você ter uma ideia, o imóvel comercial, o residencial em geral, ele é mais no bairro próximo da atuação do corretor. Então, assim, eu trabalho na Zona Sul, mas se eu falar toda Zona Sul, preferencialmente uma parte da Zona Sul, o imóvel comercial não. O imóvel comercial leva o corretor, hoje ele está aqui, amanhã ele está na Avenida Brasil para poder buscar alguma coisa aqui de interesse do cliente dele, né? E isso é um mercado bem distante. É uma coisa da outra, né? Você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Sim. Agora, para dar um momento mais descontraído aqui, tem muitos casos, muitas histórias, muitas causas do mercado imobiliário. Você tem alguma história engraçada que a gente já tenha vivenciado, escutado falar de algum imóvel com alguma curiosidade divertida? Você lembra de alguma? Ah, eu teria várias, mas a gente ia ficar aí. Pode contar várias. Não, mas assim, uma que me ocorre, é rápida, na verdade, foi muito engraçado, foi uma venda que a gente fez na Barra da Tijuca e foi uma venda tranquila. Uma venda, enfim, daquele tipo, o vendedor realmente quer vender, está com a documentação boa e o comprador também quer. Então, assim, não me registra, já faz muitos anos que tenha tido problema de grande, de proposta. Então, foi feito o fechamento, todo mundo feliz e foi uns dois meses depois, a gente foi procurado pelo então comprador. veio o marido e a mulher e queria porque queria falar comigo, então sentamos e eles já estavam em briga porque eles foram fazer uma obra ou alguma coisa no teto do quarto, e quando tiraram o ventilador, já estava instalado desde o último proprietário, tinha, sei lá, não me lembro bem a quantia, mas quase 150 mil dólares lá no forro do teto. Isso, assim, foi uma loucura porque a mulher queria ficar com esse dinheiro, queria muito. O marido, por sua vez, não queria, de jeito nenhum, não, isso não me pertence. Enfim, os dois queriam que a gente fizesse um trabalho, que eu fizesse um trabalho de convencimento, né? A mulher queria que eu convencesse o marido a ficar com dinheiro e ele que a gente efetivamente devolvesse, né? Mas aí aconteceu o quê? Devolveram? Não, devolveu. Devolveu. Efetivamente, devolveu sim, o marido foi muito firme nesse sentido, falou, não vou ficar, não sei a origem realmente, imagina. Estranho, né? Sabe? É, não, não vou ficar. Nós, enfim, chamamos o comprador, fizemos a reunião e eles devolveram o valor. O antigo dono deve ter ficado feliz. Nossa, e como, né? Nos últimos anos, o mercado imobiliário no Brasil cresceu, até 2012 deu uma crescida, depois deu uma retraída e agora parece que tem um indício de novo crescimento. Você concorda com isso? São analistas que falam isso, né? Você concorda com isso? Você está realmente vendo a situação dessa forma? Não, super concordo, acho que a gente tem visto isso em loco, né? Aumentou o número de chamadas, né? De leads, vamos dizer assim. A procura realmente, comprovadamente, aumentou e a gente sabe que todas as medidas que têm sido tomadas nesse sentido, de fortalecer a economia e a gente voltar a ter um mercado típico, né? Imobiliário típico. Sim. Falando de novo de residenciais, né? Muito se fala, os analistas falam muito, de uma ação para poder botar mais habitações na região do Porto, do Rio de Janeiro, do Porto Maravilha. Você concorda? Você acha que é um caminho interessante? As pessoas morarem mais perto do trabalho? Com certeza, com certeza. Isso é uma coisa que é super necessário, né? A pessoa está, não perder tanto tempo no deslocamento, né? É tempo, é custo e tudo. Eu acho que o Porto Maravilha é um excelente, tem uma excelente localização para ser explorada como residencial, né? E um crescimento maravilhoso e tá... A gente já nota isso, que as pessoas também estão com muita procura ali naquela região. Uma coisa que eu ouço dos mais velhos sempre é que é sempre bom investir em imóvel. Imóvel é bom, que não desvaloriza e tudo mais, não sei o quê. Ainda é um bom negócio investir em imóveis? É, eu penso que sim, com certeza, né? Se você pensar, ainda mais assim, você como jovem, né? Eu penso assim, que a gente vai pagando, você vai pagando o seu aluguel, por exemplo. Por que não pagar uma prestação, no caso, para você poder adquirir? E quando chega na maturidade da tua vida, enfim, quando todos já estiverem aposentados, pelo menos você já não vai estar mais pagando um aluguel, você já tem a sua residência, né? E poder... Ah, tá grande? Vamos diminuir a compra mais um, já serve de aluguel para te dar um complemento de renda, mas... E mesmo que não seja essa a ideia, a ideia seja de investimento, de você botar realmente... O imóvel, ele tem uma excelente retabilidade. Você não pode comprar um imóvel, em geral, já pensando de você... Ah, vou comprar... Não nesse mercado agora que a gente vive, né? Porque há bem pouco tempo atrás, você já comprava e botava a venda no outro mês. Hoje, eu acho que vale a pena você comprar, você ainda tem imóveis que estão com preços bons para compra e você conseguir uma revenda já ganhando bastante dinheiro. Não tem... E esse cenário de crise também não favorece isso do imóvel baixar um pouco, a pessoa poder fazer esse investimento? Sim, sim, sim. Mas assim, o mercado... Agora, ele está voltando, então ainda temos algumas coisas que são pontuais, né? De ofertas, temos bastante ofertas, mas são, como eu te falei, pontuais, não comportamentos de todo mercado. Depende da necessidade da pessoa efetivamente de vender. Porque algumas pessoas já estão optando por não vender, porque já sabem que os imóveis, com certeza, vão ter uma retomada de preço. Sim. Outro assunto que as pessoas falam muito é de uma bolha imobiliária no Brasil, no Rio de Janeiro. O que você acha disso? Você concorda? Qual a sua análise que você faz sobre essa... É, eu não gosto desse termo, bolha imobiliária, porque remete a outros mercados. É completamente diferente o que, efetivamente, o que aconteceu aqui no Brasil, em termos de Rio de Janeiro, foi uma crise. E aí, a crise, de fato, dado a necessidade da pessoa de se capitalizar, seja nos empresários ou a pessoa mesmo, por questão até de ficar desempregada e tudo, optou ou opta por se desfazer do seu imóvel e comprar outro menor ou adquirir alguma coisa. Então, eu não acredito nesse termo bolha aqui. É outro tipo de coisa que aconteceu no Brasil e aqui no Rio de Janeiro. Sim. Você se recorda de outro momento similar a esse que estamos vivendo? Depois de um período de retração, um período de crescimento, ou anterior um período de muito crescimento? Você se recorda de alguma época que você pode falar? Quando foi? Como é que o jogo virou? A gente pode lembrar uma época de quem está no mercado há bastante tempo, como eu, e que eu posso dizer, é a época do plano Collor, né? Em que a gente teve o dinheiro congelado, né? Você dormiu no outro dia, você acordou com uns 50 reais, todo mundo, né? O equivalente é isso. Como assim, né? Como fazer? E foi uma época em que a gente do mercado também se assustou um pouco, falar como vai ser, né? E foi uma época que ela foi... a gente soube fazer bem as coisas com troca, foi uma época que a gente fez, não sei, voltamos à época do escambo, né? Eu me lembro que assim, os construtores que tinham a patência, a gente trocava, eram tijolos, era material de construção, enfim, foi um mercado que enriqueceu a gente bastante, mas deixou registrado, sim, momentos de muita dificuldade, momentos de muita dificuldade. Até mais do que a atual. E falando da crise atual, falando de crise em geral, de momentos difíceis, né? Mais complicados para vender, a criatividade acaba sobressaindo, né? Você falou um pouco dessas coisas aí, dessas ações que fizeram na época do plano Collor. Você acha que isso é um diferencial? Ser uma corretora, o corretor, a imobiliária ter uma criatividade, uma sacada diferente para poder sobreviver em momentos mais difíceis, mais complicados? Não, isso é uma coisa em qualquer época, uma instância, né? É muito importante que, vamos falar, a imobiliária, porque a gente está falando de segmento, mas o comerciante, o empresário tem uns sacadas que chame esse cliente, né? Que atraia ele de alguma forma. Então, e hoje, principalmente, a gente precisa estar atraindo esse comprador ou vendedor para que ele esteja sempre em pauta, né? Isso é fato. Sim. E o uso das novas tecnologias? Como é que eles são adaptados à sua área, à área dos imóveis? Porque toda a área está sendo afetada positivamente, na maioria dos casos, pela tecnologia. Como é que é o uso na sua área? É, desde muito, a gente já tem essa obrigação, mas todos os anúncios, quer dizer, na verdade, começa de um portal, de um sistema que a empresa tem que ter, né? Isso é importante, está trabalhado, na verdade, é importante que se distribua para todas as mídias em que existe anúncio. Isso tudo é uma base. E que o corretor também esteja atualizado, alimentando todas essas informações, né? Que a gente possa fazer várias ações junto a comprador e vendedor. Tudo isso a gente usa muito essa parte tecnológica, né? É, recentemente foi o dia do corretor de imóveis. Qual a característica que você acha que é a principal para um corretor? O grande talento que o corretor precisa ter para ser um bom corretor? É, ele tem que ser, assim, acima de tudo uma pessoa com disposição, né? Resiliência. Isso é fundamental na profissão. Uma pessoa interessada e que estude bastante, porque ser corretor não é uma coisa fácil no sentido, existe a sorte do principiante, sim. Mas ele tem que ter continuidade nessa sorte, né? Tem que dar continuidade nisso. Tem que ajudar a sorte. E tem que ajudar a sorte, exatamente. Você veio também para trabalhar nas novas lojas da Sérgio Castro. Você pode falar um pouco delas? Como é que vai ser? Então, a gente está abrindo aí. Eu vou te falar mais um pedaço, né? Porque a gente tem que manter algumas coisas em segredo, mas a gente está abrindo, sim, agora logo de imediato. Já estão contratadas duas lojas de... que o Cunho é muito mais residencial, que é no Jardim Botânico e no Leblon. Zona Sul mesmo, para a gente poder estar iniciando aí a nossa expansão, né? Temos também ponto de apoio, que vamos já em Guaratiba, que é para um outro segmento, mas que a gente também já está investindo nisso. E assim, enfim, está bem próximo. A ideia é expandir também para o lado da Zona Oeste? Porque é Guaratiba, mais para lá? Sim, é um outro segmento que a gente está fazendo, né? Mas, sim, a ideia, digamos assim, não é expandir, mas é dar atendimento ao que o mercado está solicitando. Porque lá já tem uma demanda grande, né? De crescimento. Já tem um foco grande ali para a gente. Sim. Para fechar, quais são os seus planos futuros? O que você está esperando dessa sua nova missão aqui na Sérgio Castro? Expectativas? O que você tem a dizer para a gente? Então, a expectativa é de crescimento. Eu tive uma grande surpresa de trabalhar nessa empresa. É uma empresa, sim, que favorece bastante profissional, permite que o profissional crie, né? Trabalhe. O Cláudio Castro e o Sérgio Castro também atuam na corretagem. Então, são muito atualizados. Isso é muito bom. É bastante importante para a gente. E a expectativa é toda de um crescimento, da gente efetivamente conseguir os nossos objetivos. Então, firmes, o propósito, a vontade, o ânimo, está bem firme da gente conquistar essa fatia de mercado.